Me diga o que você faria Se soubesse que só de nascer A sua mãe sofre dia após dia Lembrando do que fez pra te ter Abusada por aquele monstro Mesmo assim não me entregou a morte Eu sou Jack e tenho um objetivo Derrotar a criatura mais forte Eu treinei até o limite Fui até o inferno para vencer e o tiro Um músculo desgastado Treina sem descanso, meu corpo desceu de nível Um cientista prometeu que os meus defeitos vai curar Pode me dar a droga que quiser Pois não é o verdão, sei quem vai me matar Eu percebo que sou Jack, Jack, Jack Rama A morte sempre deita, mas nunca me acima O X4 no copo eu fico melhor que todo Para derrotar o Demão no minha alma não descansa Cansa, cansa, cansa Eu sou o cara, minha vingança É tudo o que me importa Eu também tenho o direito de enfrentar o teu ouvido Só mais uma coisa e o tiro sabe agora Eu também sou o seu filho Você acha que eu me porto mesmo E meu corpo não vai aguentar mais Eu troco minha vida sem pensar duas vezes Significa que eu serei capaz Eu vivo um dia de cada vez Venha, 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 vá que quero que eu te comi Eu te tomei No novo amor, rede abertoz e já falei Afinal, sou seu filho Jack, 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 Jack Jack e Roma Sabe o que proporciona Uma fera enxelada Crescendo a base de bomba Faça atração de na lona Meu apetite não para Você é vencer o meu pai Eu não vou morrer pra nada A fama, a riqueza Mulheres, beleza Descarta e brasileira Isso é puro motivo Vendendo armas ou drogas pesadas A também me tira do meu piquetim Eu vou trocar tudo o que é nesse mundo Significa que eu vou vencer Como um irmão que eu vou ter por poder Puta é poder, eu não foder Eu saio do Hamid Júnior Espere eu terminar de comer Vamos encontrar um lugar mais deserto Pra eu acabar com você Seus truques são bons, tem uma ótima força Provável que se saia bem outras lutas Mas isso é inútil se for contra mim Porque nada me derruba Eu piso na sua cara de novo e de novo Rata tem certeza que não vai mais levantar Desculpa, desculpa, mas saiba que eu sou bem meticuloso E quero garantir que não consiga mais falar Mas cansei de perder meu tempo Brigando com qualquer lutador Tô de olho numa presa bem mais primitiva O verdadeiro Pertador Então vamo ficar, eu quero que levante, levante Eu sou seu flerro Não sei que lutava contra dinossauros Eu tinha a mordida mais forte do mundo Mas isso era antigo que vem Antigo, tirinha, mantida, arranca sua orelha Já tem o corpo, tem você Eu só quero só mais sorte, é isso que interessa Mesmo no nosso odiado, derrotando inconsciente Eu programei meu corpo, bem bem de qualquer ataque Um relógio que marca qualquer toque no planeta Acordo no hospital e não me deixando de levanto Volto pra arena Desculpa, desmaiar Por que tá assustado? Essa é a primeira vez que vi uma presa que matou na sua oficina Ou não? Confere meu orgulho, não é dependido É desculpe como você tá me vendo Em nenhum momento eu me vi como oponente Apenas como alimento O erro vai me subestimar Não importa quantas vezes eu quebrar Se eu leve um trem a lutar não acabou Só acaba se me matar Já chega Olha seu estado Você vai morrer Não dê mais um passo Sai da minha frente Esse não é o fim Só será uma derrota Se eu desistir Dê que ama Sabe o que proporciona Uma fera enjalada Crescendo a base de bomba Nada tem sangue na lona Meu apetite não para Logos você vencer o meu pai Eu não vou morrer pra nada Fama, riqueza, mulheres, velhas, descarta e presterência Pura, mentira, veneno, alma, são drogas pesadas Nada me tira, por não me jantir Eu vou trocar tudo o que é nesse mundo E significa que eu vou vencer Fama um animal que eu vou abrir pro poder O tempo zero é o poder